Pessoas graduadas em Física enxergam o Universo com um olhar de expert. Sua formação robusta, a capacidade de detectar padrões e solucionar problemas são características extremamente valorizadas no mercado de trabalho. Por isso, hoje iremos falar sobre a Física como profissão. A graduação em Física aproxima estudantes da compreensão dos fenômenos da natureza, do conhecimento sobre como as coisas funcionam e de que são feitas, de respostas sobre os grandes e pequenos mistérios do Universo e da melhor maneira de ensinar tudo isso para as pessoas. São muitas as opções de atividades que você pode realizar depois de sua graduação. Mas e o mercado de trabalho? Se antes era mais restrito às universidades e centros de pesquisa, hoje diferentes áreas vêm demandando a atuação desses versáteis profissionais. Vamos conhecer melhor algumas delas. Curiosidade é o que te move. Que tal se tornar uma pesquisadora ou pesquisador? Para a atuação profissional na academia, são requeridos estudos de pós-graduação. E aqui no IFUSP, as possibilidades são muitas. Temos a maior diversidade de áreas de pesquisa no país. Para aqueles que desejam dar aula, você pode ser professor ou professora na educação básica e no ensino superior. A pessoa licenciada em Física está habilitada a ensinar em escolas no ensino médio, cursinhos pré-vestibular e também no ensino fundamental 2. Em geral, há grande procura por professores de Física tanto na rede pública quanto na privada. Para atuar no ensino superior, é necessário cursar uma pós-graduação. É possível dedicar-se também à pesquisa em ensino de ciências. Se você gosta de escrever e criar propostas didáticas, editoras e empresas de conteúdo de ensino de Física, são uma boa escolha. O Brasil tem um amplo programa de livros didáticos e os licenciados em Física geralmente são requisitados também para esse campo como autores, editores e revisores de material didático. Se identifica com empreendedorismo e inovação, há departamentos de inovação em empresas e indústrias precisando de você. Empresas de médio e grande porte podem contratar físicos diretamente para trabalhar em departamentos ou núcleos de pesquisa e desenvolvimento, onde soluções inovadoras são buscadas para aumentar a eficiência e a competitividade da empresa. Games, aplicativos, automação e muito mais. Além de tecnologia da informação, o Físico pode também atuar no desenvolvimento de games, aplicativos, automação e computação quântica. Esses ramos da indústria têm amplo potencial de expansão e já se faz sentir falta de especialistas na área. Já pensou em trabalhar com análise de dados? Ainda na área da computação, o emprego de físicos como cientistas de dados é uma tendência recente e em expansão. O curso de Física capacita os formados a desenvolver, avaliar e aperfeiçoar modelos. Físicos podem atuar em setores de avaliação de risco, gestão de financiamentos, previdência, planos de saúde, projeções, entre outros, utilizando ferramentas estatísticas e inteligência artificial. A Física também atua para salvar vidas. A Física Médica é o ramo da Física que compreende a aplicação dos conceitos, leis, modelos, agentes e métodos da Física para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Os profissionais de Física Médica utilizam tecnologias de ponta como aceleradores lineares clínicos e tomógrafos por raio-x, planejam proteção radiológica em medicina nuclear, gerenciam controle de qualidade nos equipamentos empregados em saúde, entre outras atuações, desempenham um papel fundamental no ambiente hospitalar e participam de pesquisa de ponta em equipes interdisciplinares. Já imaginou trabalhar junto a uma equipe de investigação? A gama de atividades é bastante variada, englobando áreas como acústica, análise e processamento de imagens, computação científica, análise de amostras, etc. No Brasil, esse setor é principalmente ligado à polícia científica. O conhecimento em Física pode ser aplicado visando a elaboração de pareceres que analisam e desvendam pistas deixadas em documentos, acidentes e cenas de crimes. Quer mostrar para todo mundo que ciência é incrível? Que tal fazer divulgação científica? Democratizar a ciência tem sido uma ação cada vez mais valorizada nas instituições de ensino, pesquisa e em veículos de comunicação. Com formação em Física, você poderá atuar em projetos de divulgação científica. Iniciativa, empatia e gosto por se comunicar são peças importantes para quem deseja trabalhar nessa frente. Exemplos comuns de atuação são canais do YouTube e outras redes sociais, podcasts, eventos, consultoria científica para mídias e por aí vai. O IFUSP oferece três cursos de graduação. Bacharelado em Física, Licenciatura em Física, Bacharelado em Física Médica. Este em parceria com a Faculdade de Medicina da USP. O Bacharelado em Física se baseia num aprendizado contínuo e autônomo, a fim de que os estudantes adquiram a agilidade indispensável para a adaptação a novos cenários. O aluno formado tem conhecimento plural das diferentes áreas da Física, desde Física de altas energias à síntese e caracterização de novos materiais, com amplo conhecimento em técnicas computacionais e programação, além de ferramentas matemáticas sofisticadas. Nosso objetivo é formar pessoas hábeis na difusão do conhecimento. Os estudantes adquirem formação sólida sobre as mais atuais tendências educacionais para o ensino de Física, desenvolvem autonomia e capacidade de pesquisa e são agentes promotores de uma nova educação. O curso busca formar um professor para atuar nas salas de aula do ensino fundamental e médio, em diferentes espaços e realidades sociais, e capacitar profissionais para ações relacionadas à educação formal, à divulgação científica, em pesquisas educacionais, no ensino à distância ou na crescente demanda pela produção de materiais didáticos compatíveis com as novas mídias. Os profissionais de Física Médica são considerados profissionais da área de saúde pela Organização Mundial do Trabalho, sendo indispensáveis na utilização adequada e segura de tecnologias de ponta, como aceleradores lineares, sistema de bracterapia, mamógrafos, tomógrafos, equipamentos de ressonância magnética e de medicina nuclear, e muitos outros. Além disso, atuam na área de proteção radiológica e na garantia da qualidade dos serviços de saúde prestados à sociedade. Uma parceria entre o Instituto de Física e a Faculdade de Medicina da USP conta também com o apoio da infraestrutura do Complexo do Hospital das Clínicas, associado principalmente ao Instituto de Radiologia, INRAD, e o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ISESP. Você pode ingressar nos cursos de graduação do IFUSP pelo vestibular da FUVEST ou com sua nota do Enem pelo SISU. Ama ciência? É curioso sobre a natureza e o universo e quer poder trabalhar numa variada frente de atividades de impacto? A Física pode ser para você. Para saber mais sobre o Instituto de Física, siga-nos em nossas redes sociais ou entre em contato com a gente. Física! 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 Tchau.